Tá vindo aqui. Que isso? Que isso? Vocês são escondidos! Solta ele! Que isso, cara? Não, velho. Não, velho. Joel, levanta. Não, velho. Para, por favor. Não, mano. Não, mano. Joel, por favor, levanta. Não! 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 Queima no inferno, pedeu. Eu vou matar vocês. Não! Não acredito, velho. Não acredito. Não, cara. Não, cara. Eu vou matar vocês. Não acredito, mano. Não, cara. Eu não acredito, velho. Não, cara. Eu não acredito, velho. Eu vou matar vocês. Foi ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Já deu! Você já se vingou, tá? Já deu! Solta! Vocês estão cedidos! O que está rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Por que você não está de guarda lá fora? Nós achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha para cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faça isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Eu vou matar você! Eu vou matar você! Não! Não! Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se ligou, tá? Já deu! Solta! Vocês estão escondidos! O que é que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém! Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel! Não, não faz isso! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar você! Não! 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 Meu Deus! Deus! Ah, bosta! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Ah, bosta! Já deu! Você já se brincou, tá? Já deu! Soma! Vocês estão escondidos! O que está acontecendo? Solta ele! Quem é essa? Uma letra em escondida! Por que você não está de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém! Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente! O tempo acabou! Queremos a mesma coisa, né? Termina! Agora! Ah, meu Deus, mano! Larga ele! Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Meu Deus, mano! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Achei que tinha esperança, mano! Queima do inferno, pedeiro! Não! Eu vou matar vocês! Não! Eu vou matar vocês! Tá fazendo o quê? Não! Bom! Essa foi uma das cenas mais intensas da história do videogame! É... Já deu mais uma hora de vídeo, vou até parar aqui! O Joel morre no início do jogo! Era uma das especulações, né? Antes do jogo começar! E... A motivação da Ellie tá aí! Não acredito que pra essa personagem haveria uma motivação maior do que vingar a morte do Joel! E isso implica em muitas coisas! Como, por exemplo, os assuntos inacabados que eles dois tiveram no primeiro jogo, vão ficar inacabados! Né? E isso é um negócio que é muito, muito forte! Fora que... O jogo perde... Um dos melhores personagens, que é o Joel! Não teremos mais ele! A não ser que em algum flashback, porque... Passaram quatro anos, né? Coisas aconteceram! Então deve ter flashback, eu imagino! E... E o Joel, é... Eles fizeram bait, né? Nos trailers deles! Que inclusive tem um trailer que tá a Ellie caminhando coisa e o Joel pega ela assim, segura a boca dela e fala Você achou que eu ia deixar você fazer isso sozinha? E ele vai! Será que a Ellie vai começar a ter visões do Joel, por exemplo? A gente tá num mundo do Last of Us que é um mundo pautado mais na realidade, né? Então não tem superpoderes! O Joel não vai voltar! A cena da morte dele é brutal! Muito bem feita! Você tem... Cara... A Ellie desesperada ali, que cena fenomenal! Que cena fenomenal! E eles vão ter que fazer um negócio muito incrível daqui pra frente Pra compensar a morte do personagem tão grande, tão incrível assim! Foda, hein? Foda! 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 Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! E aí, já deu! Você já se tá ligando, tá? Já deu! Solta! Vocês estão escondidos! O que está rolando? Solta ele! Quem é essa? Ela entrou escondida. Por que você não está de guarda lá fora? Nós achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha para cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não! Qual o contexto para isso? Ainda mais depois de ele salvar a vida da menina, sabe? Um beijo de vida que você precisa de vida da menina. Não! Por favor, levanta! Cuatro! 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 Obrigado.